Bom dia pessoal. Olá. Bom domingo a todos. Hoje vamos falar sobre o coração. Uma etapa bem importante aqui da nossa sabedoria dionisíaca. Etapa fundamental. Fundamental para todos os profissionais do vinho, para a gente conseguir trabalhar com o nosso coração. Como que a gente vai fazer isso? Então já vimos uma série de processos, quem está acompanhando aí desde o início. Já passou por diversos caminhos. Agora a gente está indo rumo ao final da sabedoria dionisíaca. A gente acaba aí na terça-feira. E amanhã a gente tem nossa última aula de conteúdo mesmo, que a gente vai ter a sabedoria. E depois no oitavo dia a gente vai aplicar na prática, entender que história, que mensagens, que histórias a gente tem para levar para o mundo, para contribuir com o mundo do vinho. E na terça-feira também vou abrir, vou lançar a comunidade enopatia, quem já está vendo aí nos stories. Com muito carinho, que eu transformei, venho discernindo isso. O curso, antes tinha iniciado como um curso, curso, mas eu tenho sentido que eu tenho que criar algo maior, né? Algo que realmente as pessoas interajam, cresçam juntamente, né? Tenham essa oportunidade de dar um feedback mútuo, né? Para realmente estar evoluindo junto. Então vai ser isso aí, né? Uma nova forma de aprender e de ensinar sobre o vinho. Eu realmente acredito que é possível, né? Então aí na terça-feira eu vou estar apresentando tudo para vocês. Bom, vamos lá então, né? O coração. O coração, né? É a nossa fonte maior. Bom dia, Laís. Nossa fonte maior, né? De inspiração, né? Das emoções, tudo vem daqui do coração, né? Até a gente usa muito o coração, né? Como um símbolo, né? Das emoções, quando a gente quer mandar uns emojizinhos, né? De coração, aquela coisa, né? Vem tudo daqui. Então, também é daqui que parte uma ação, né? É um estímulo, né? Pra gente agir e também pra fazer, né? Outras pessoas agirem também, né? Quando a gente se doa, como eu falei, né? A gente coloca realmente o nosso coração em ação, né? Tanto a gente se move, como a gente também faz o outro se mover, né? Por algo maior, né? Algo que vai ali naturalmente acontece, né? Porque o coração também a gente capta, né? É algo natural, né? Algo que as pessoas sentem, né? É genuíno, né? Quando tem ou quando não tem também o coração, as pessoas percebem, certo? Bom, vamos lá. Então, pessoal, vou só fazer uma basezinha aqui, né? Pra teórica, a gente já segue aqui na prática, que hoje vai ser bastante prática, tá? Segundo Detiene, o vinho é um farmacom, né? E possui poder iniciatório. Através do vinho, o homem se supera ou se transforma em animal, né? Como a gente já viu aí no decorrer da nossa sabedoria. Descobre o êxtase ou se afunda na bestialidade. Um fogo que se acende espontaneamente nas profundezas do líquido. Então, a gente tá vendo, né? Durante essa imersão, o quão necessário, né? É a gente tomar, né? Consumir, estar presente o tempo todo, né? Estar consciente também do nosso consumo, né? Da nossa relação com o vinho, com as artes, né? Com tudo que Dionísio nos proporciona, certo? Que senão, né? A gente pode perder toda, né? A essência que o propósito, né? O porquê, na verdade, o porquê da gente estar em contato com essas artes, com o vinho, né? Todo aquele brilho que a gente quer passar pras pessoas, né? Às vezes, aquele encantamento que a gente tem. Se a gente, né? Consome em excesso, enfim, a gente perde toda a razão, todo o porquê, né? E acaba se tornando aí, né? Não mais exemplo, né? Mas pelo contrário. Então, pessoal, uma sabedoria, né? Que Dionísio nos traz que vem do coração, tá? É algo que a gente também vai perceber, né? A gente vai confirmar com o coração, né? Eu acho assim, se a gente tá aberto, realmente, a essas mudanças, a esse olhar, botar as lentes do coração, a gente começa a enxergar as coisas, realmente, né? A gente muda nossas lentes, nossa forma de perceber o mundo e de perceber, né? Tudo isso. Até o ato, né? De tomar vinho, a gente muda, a gente ressignifica, né? Então, essa nossa imersão tá acontecendo muito pra isso, né? Pra mudança de olhares, pra ressignificar coisas que antes, às vezes, a gente via de forma superficial, né? Então, Dionísio, ele vem resgatar, né? Todo esse olhar aí que tava perdido, né? Perdido. Bom, pessoal, então, pra que a gente entre em contato com Dionísio, né? É necessário que a gente se abra, né? Que a gente realmente vai ter que se entregar de coração, né? Porque Dionísio, ele é muito sensível, como eu falei, né? Ele vem através das artes, né? Ele vem através do vinho, ele vem através... Você tem que ter uma sensibilidade, né? Você tem que se permitir. Como eu falei, assim quando a gente toma um vinho, que a gente permite vivenciar tudo, né? Ter todos os nossos sentidos envolvidos ali naquela, né? Naquela taça, né? Naquela experiência, é muito diferente da gente tomar de uma forma técnica, né? Isso daí, como que isso acontece? Você tem que estar disposto, né? Eu tenho, como eu falei com vocês, tem a atividade, o vinho e os sentidos, que eu proponho uma série de dinâmicas ali pra pessoa... Perdão. Pra pessoa sentir, né? O impacto dos sentidos, como que influenciam na percepção dela, né? Ao tomar o vinho e tal. Se a pessoa não tá aberta, né? Se eu proponho, né? As atividades e a pessoa não se permite, por exemplo, tem uma atividade que a pessoa vai tomar o vinho, né? O mesmo vinho, ouvindo músicas diferentes. Ah, tá. Músicas diferentes, estilos diferentes, músicas que trazem emoções diferentes. E ela vai perceber o vinho de diferentes formas. E ela sabe que é o mesmo vinho. Mas depois, né? A gente tem a troca, o feedback ali, sincero. E a pessoa realmente percebe diferente. Mas, claro, tem pessoas que não vão perceber nada. Vão achar que tá a mesma coisa, porque já sabe que é o mesmo vinho. E não vai se abrir a experiência, né? Então, não vai colocar o coração ali, né? Tá ali só na razão. Então, pra gente realmente vivenciar, experienciar Dionísio, A gente precisa se permitir, né? Se permitir sentir, né? E imaginar também. Então, tudo aqui que eu vou propor hoje também, a gente vai ter muito essa experiência, né? Então, já fique bem claro que, se você não se permitir, né? A Carol não vai fazer milagre, nem Dionísio não vai fazer milagre, né? Enfim, nem ninguém aí, né? Nem suas crenças, nada vai fazer milagre na sua vida. Bom, pessoal, vamos lá. Vou iniciar com um poema, tá? De Fernando Pessoa, Que é bem bonito e vai embasar em nosso encontro. Éros e Psiquê Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, A quem só despertaria um infante que viria. De além do muro da estrada, Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, Antes que já libertado. Deixasse o caminho errado, Por o que a princesa vem. A princesa adormecida Se espera dormindo espera, Sonha em morte sua vida E orna-lhe a fronte esquecida. Verde uma grinalda de era, Longe o infante esforçado, Sem saber que intuito tem, Rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, Ela pra ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, Ela dormindo encantada, Ele buscando-a sentindo, Pelo processo divino, Que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, Tudo pela estrada fora. E falso, ele vem seguro, E vem sendo estrada e muro, Chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, A cabeça em marizia, Ergue a mão e encontra era, E vê que ele mesmo era, A princesa que dormia. Bom, gente, Não sei se vocês conseguiram perceber, A complexidade, Né, desse poema de pessoa. É muito bonito, né, Às vezes a gente fica numa busca, Né, a gente passa caminhos aí, Né, realmente em busca, Daquele destino, Né, daquela pessoa, Né, de quem vai nos preencher, Das coisas também, Como eu falei, né, Às vezes a gente fica em buscas, Aí, né, De um preenchimento, Fora do que está dentro, Né, Então, Quem era essa princesa, Né, Que ele tinha que resgatar, Era ele mesmo. Então, né, Eu acho que, O nosso, Toda a nossa imersão, Ela está sendo, Né, Está trazendo justamente isso. Então, Acho que vai sintetizar muito bem, Né, E nos moldar, A realmente a gente, De uma vez por todas, Né, Enxergar a beleza, Né, Toda a força também, Que nós temos dentro de nós. Bom, Então, né, Para a Ilman, É, Esse mito aí, Do, Do psiquismo humano, E, Ou, Né, Do autoconhecimento, É esse poema aí, Né, Essa relação, Né, Do eros e da psique, Tá? A mesma analogia, Tá? O mito da, Da psique aí, Que vem nos, Nos guiar. Então, Hoje eu vou falar sobre autoestima, Né, Pessoal, Porque é necessário, Para a gente, Se encontrar, Né, Realmente se enxergar, E dessa forma, De se ver como realmente é a princesa que dorme, Né, Precisa de autoestima. O que que é autoestima, Gente? Autoestima, Será que é você, Se vestir bem, Se achar bonita, Quando você está arrumado? Né, Que muitas vezes, A gente acha isso, Ai, Tô com minha autoestima baixa, Ou tô com minha autoestima alta, Né, Tô me maquiando sempre, Tô me arrumando, A gente associa muito autoestima só, Ao se arrumar, Não é verdade? Consequências, Né, De ter uma autoestima baixa, Você não ter, Né, Aquele amor próprio, Né, E aí sim, Você não tem vontade de se, Assim, De se mover, Seja pra se arrumar, Seja pra qualquer coisa, Pra se cuidar, Né, Pra fazer, Os seus rituais, Que você sabe, Que te fazem bem, Você não tem vontade, De nada disso, Né, De se nutrir, Tá, E aqui eu boto mesmo, O nutrir, Porque ao nutrir a alma, Né, Nutrir o corpo, Nutrir tudo, Não é só botar uma roupa bonita, Ou me maquiei, Tô com a minha autoestima alta, Né, Agora sim, É, E é assim que eu vou resolver o problema da minha autoestima, Indo lá, Botando um vestido, Um batom vermelho, Enfim, Sair, Né, Chamei atenção, Resolvi o problema da autoestima, Só que não, Né, Que eu, Mostrei pra vocês ali, Né, No caminho das minhas sombras, Né, As minhas fases ali, Que eu, Tava sempre arrumada, Tava sempre, Né, É, Causando, Enfim, E, Né, Isso não quer dizer, Não quer dizer que eu tava com minha autoestima alta, Né, Eu tava na busca ali, Né, De suprir carências, Né, É, Da mesma forma, Mesmo estando arrumada, Então não quer dizer que, A autoestima, Ela tem relação, Né, Com isso, Tá, Então a gente já, Já vamos quebrar o primeiro paradigma, Né, E também aceitar aí, Né, Os nossos momentos. Bom, Então a autoestima é estar bem com quem você é, Tá, E, É assim, A gente se amar incondicionalmente, Né, Ficar assim, Ah, Eu sou especial, Mas, Né, Porque a gente sempre coloca esses mais, Né, A gente sempre vê ali o, O copo meio cheio, Meio vazio, Quando a gente fala da gente, Né, Ah, Eu sei, Sim, Eu sou inteligente, Mas, Mas, Todo mundo é, Né, Ah, Eu sou estudiosa, Mas eu não estudo tanto assim, Né, Isso aqui é algo que é natural, Né, Como eu falei ontem mesmo, Da coragem, Por exemplo, Né, A gente sempre se coloca como, Menos, Né, A gente vai se diminuindo, Né, Sempre o outro é mais especial, O outro tem dons, Tem talentos melhores que o nosso, Né, A gente vai fazendo muito isso, E, A gente, Né, Já tende a fazer isso naturalmente, Né, O ser humano já tem essa natureza, De se comparar ali, Comparar os seus bastidores, Com o palco dos outros, Mas a internet, Ela potencializou isso de uma forma, Né, De uma forma catastrófica, Né, Digamos, De uma forma alarmante, Preocupante, Por que que a gente tem essa geração, Que eu falei, Né, Que a gente tem mais índices de, De depressão, De problemas, Né, Crises de ansiedade, De bullying, De, De tentativas, Né, De suicídio, Dos próprios casos de suicídio, Né, De depressão, Enfim, Por que tantos transtornos, Né, Né, Da nossa, Da nossa mente, Né, Inseguranças, Sabotadores, Né, Por que isso? Porque a gente está sempre se comparando, Né, A gente tem uma super ferramenta, Claro, Né, Agora eu estou com o celular aí conectado, Não dá, Mas a gente tem o celular na nossa mão, O computador, Enfim, Qualquer coisa, Que a gente está o tempo todo se comparando, Né, Então, A gente não enxerga também muitas vezes, O caminho que aquela pessoa trilhou, Para chegar naquele ponto, Certo? A gente só vê ali já o negócio pronto, Né, O destino, Isso assim, Não é um erro nosso, Né, Não é, Tudo bem, A gente ouve as nossas vozes, Os sabotadores, Mas assim, As pessoas, Elas promovem isso, Né, As pessoas, Elas só vão mostrar o seu sucesso, Quem que fica mostrando, Gente, Hoje a gente vive uma nova era, Que está começando a mudar, Né, As pessoas estão começando a mostrar os bastidores, A mostrar a realidade, Né, Está bem mais saudável, Mas ainda tem muita coisa para mudar aí, Tem muitas pessoas, A maioria, Ainda só mostra o palco da vida, Né, No Instagram, No Face, Enfim, Né, Até na própria vida, Né, Quantas pessoas não se abrem, Né, Que vão realmente estar aqui conversando, E falando das sombras, Como eu estou falando, Por exemplo, Né, Que eu falei ali abertamente, E tal, Com vocês, Quantas pessoas vão fazer isso, Na vida real? É muito difícil, A gente não se abre, Porque é o medo do julgamento, Né, Vou me mostrar fraco, Eu tenho que ser forte o tempo todo, Né, Inabalável, Enfim, É, A gente aprende isso, Que a gente tem que ser uma fortaleza, Que a gente tem que ser exemplo, Né, O tempo todo, Então, A gente tem que mostrar só o quão bem sucedido a gente é, A gente só vai falar de, De números, Assim, Sabe o que acontece? Eu vejo assim, Tem os dois lados, Né, Tem o lado das pessoas que só mostram, Ah, O sucesso, Né, Sem mostrar o caminho necessário, Sem mostrar os obstáculos que foram necessários para chegar ali, E tem um outro lado também, Que eu não me deparava, Né, Mas que quando eu cheguei aqui em Bento, É bem comum, Né, Eu acho que é algo cultural, Na verdade, Né, Não sei, Eu não tive contato com os italianos em si, Para dizer se realmente é algo que vem ali da, Né, Da cultura italiana, Mas aqui na região, Por exemplo, É algo, Um traço característico que eu vejo que é bem forte, Você não partilhar a sua parte boa, O seu sucesso, Aqui já é o contrário, Você não vai partilhar, Se você está com a sua loja dando super certo, Ah, É, É, Está indo, Está indo, Sabe, Assim, Sempre está indo, Por mais que você esteja indo bem, Ah, Como que está, Né, E tal, Ah, É, Ainda mais quando se fala de negócios, Né, De, De dinheiro, Né, Por quê? Porque eu acho que é aquele medo do, Né, Ai, Se eu falar que eu estou indo bem, Fulano vai me copiar, E vai querer, Né, Fazer melhor do que eu, Aquele medo daquela concorrência, Que não é saudável, Né, Que a gente sabe que tem muito mata-mata, Né, E aí acaba que as pessoas por defesa, Acabam não se abrindo, Né, Então é muito comum, Né, Então, 880, Ou a pessoa não se abre, Né, Nada, Na verdade, Nas duas posturas, A pessoa não está se abrindo, Né, Está mostrando só um ponto de vista ali, Né, Não está mostrando realmente o todo, Né, E o nosso papel, Claro, Não é só mostrar o lado ruim, É mostrar o todo, Né, Seja a parte, Os desafios para inspirar o nosso, Né, O nosso seguidor, Aí, Mostrar que ele também pode chegar aonde, Né, Ele deve chegar, Seja mostrando a parte ruim para mostrar que é necessário, Né, Para a nossa evolução, Seja para mostrar nossas vitórias também, Mas mostrando a realidade do que foi aquela vitória, Né, Não só mostrando ali como algo milagroso, Né, Que a gente também vê muito hoje em dia na internet, Né, Como se é algo, Uma perfeição, Aí eu falo tanto de sucesso, Né, De carreira, E as pessoas vendem aí milagres, Né, Que você vai ficar rico do dia para a noite, Soluções imediatistas, Quanto quando a gente fala aí, Né, Quando a gente começa a se comparar no nosso físico, Com outros padrõezinhos, Né, Como uma pessoa fez lá um Photoshop, Fez lá uma correção, Usou um filtro bacana, Eu estou aqui com um filtro, Né, Vocês veem no início da live, Como que eu começo, Né, E depois desse filtro, Esse filtrozinho eu acho que é bacaninha, Né, Não é aquele filtro que mexe demais, Mas assim, Eu estou com um filtrozinho, Né, É, E aí, Às vezes, Né, Você fica, Ai, Mas olha só, Né, Fulano já nasceu pronto, Né, Fulano já é essa perfeição aí, E não é nada disso, Né, São os efeitos, Né, São as, Sim, As mudanças aí, Que o pessoal usa, Os artifícios, Né, Para entregar isso, Então assim, Até que ponto a gente tem uma visão real do que acontece, Né, Não é uma visão míope ali, Uma visão para, Né, Para quem é do time aí, Dos ceguetas, Né, É, Então a gente precisa, Né, Entender, Né, Eu estou aqui de leite, Né, Eu tenho quase 6 graus de miopia, Né, Por isso que eu falei, Sei como que é, A gente enxerga de uma maneira que, Né, Muitas vezes a gente enxerga assim, Algo que é só pontual, A gente não está enxergando o todo, E a gente precisa muito entregar o todo, Tá, Vai ser muito mais saudável, Muito mais leve a nossa jornada, Se a gente entrega o todo, E se a gente para para enxergar o todo, Se a gente para de consumir, Né, O que a gente vê já, Que nos faz mal, A gente precisa ter discernimento disso, O que que te faz mal? O corpo, Ele nos dá sinais, Seja, Né, No físico aqui, Quando a gente não está se cuidando, Né, E tal, O corpo dá os sinais, Ahn, Como eu falei, Né, Para algumas pessoas, Vem no estômago, Outras na, Né, Na cabeça, Na enxaqueca, Enfim, A gente tem que parar para ouvir nosso corpo, E seja assim, Na nossa autoestima, Quando a gente começa já, A não se orgulhar, Né, De quem a gente é, E aí, De quem a gente é, De cara limpa, Né, De quem a gente é no todo, Com as nossas sombras, Com as nossas partes boas, Com o todo, Né, Se orgulhar de quem a gente é, Se a gente não, Se a gente fica tentando se esconder, Né, Por trás de filtros, Por trás, Aqui é pejorativo, Né, Por trás de filtros, Por trás, Né, De histórias bonitas, É, Isso aí não tá, A gente precisa consertar, Né, Tá com problema aí na autoestima, Porque a gente precisa se orgulhar, De quem a gente é por completo, Né, De quem a gente é na íntegra, E a gente só vai conseguir realizar, A nossa missão, Tá, Gente, Com o comprometimento maior, Né, Que você tem um chamado maior, Para o mundo do vinho, Tá, Não fica achando que é menos do que isso, Porque não é, Né, Você, Com certeza, Você já, Né, Você já tá sentindo aí que sim, Que segue a sua intuição também, Né, Dionísio vem nos mostrar isso, O nosso coração, Você sabe que tem isso, Né, E pra você conseguir realmente concretizar, Né, Essa missão, Você vai precisar se entregar por completo, Assim como eu tô fazendo aqui, Tá, Isso faz parte do caminho, É claro que as histórias que você vai contar, Né, As sombras que você vai mostrar, Provavelmente vão ser outras, Vão ser as sombras que a sua, Sua audiência, Os seus seguidores precisam conhecer, Pra eles conseguirem sentir, Né, Aquela emoção de dar aquele passo além, De ver, né, Ai, Né, Poxa, Fulano conseguiu, Eu também consigo, Né, Tem um porquê de eu ter contado cada história dessa, Né, Não é algo que veio da minha cabeça, Hoje eu começo aqui, E vou falar aleatoriamente do que vier na minha cabeça, Não, Tem tudo um porquê, Né, Só que você não pode ter vergonha, Né, De se expor, De ser quem você é, E ser quem você é aqui, Né, Ao natural, Falando do seu jeito, Né, Se portando do seu jeito, Eu tô aqui, Gente, Quem sabe, Joel, Né, Joel sabe aqui todo dia, Né, Eu fico, Se deixar, Eu fico de pijama o dia inteiro, Né, Então, Eu fico aqui, Eu adoro me sentir confortável, Né, É fundamental pra mim, E gente, Se eu puder mostrar, Né, Eu mostro volta e meia nos stories, Isso me deixa tão feliz, Eu não tenho porquê, Botar um terninho, Vir aqui falar com você, Não é a Carol, Entendeu? Tipo, Não tem, Não tem isso, Quem me conhece, Sabe, Eu no meu técnico, Quando eu ia pra escola, Usava umas roupas, Né, Bem à vontade, Né, Meio ripong e tal, Meus colegas até diziam, Né, Tá vindo de pijama pra escola, Porque era uma roupa que eu me sentia confortável, E eu fiquei um tempo aí, Né, Querendo me adaptar, Tá sempre, Né, Num padrãozinho, Que nem eu botei pra vocês lá no início da jornada, Né, De tá sempre de salto, Aqui, Aqui, por exemplo, Quando eu cheguei em Bento, É, Eu, Eu entrei um pouco nessa, Né, Pelo menos pra sair e tal, Porque aqui o pessoal, Né, Eu senti que tinha uma, A gente no Rio, A gente tá muito acostumado a andar de Havaiana no shopping, Né, Por mais que uma ou outra pessoa olhe, É super comum, Você tá familiar, Todo mundo faz isso, Então não chama atenção, Né, Já aqui, Né, Gente, Eu me lembro a primeira vez que eu saí de Havaiana na rua, Meu Deus, Eu fui numa loja comprar roupa de cama, Né, Pra casa, Eu tinha recém-me mudado, E eu fui de Havaiana, A loja era quase do lado da minha casa, Né, Tipo, O que que tem, Né, Na minha cabeça, Eu nem me toquei que isso poderia ser algo ruim, Né, Fui lá super normal de Havaiana, Né, A carioca e tal, É, Gente, Eu me lembro que a mulher não conseguiu tirar os olhos, Ela não conseguia disfarçar, Ela só ficava olhando pro meu pé, Eu percebi, Lógico, Né, Me senti de um jeito, Né, Eu fiquei, Meu Deus, Olha só, Né, Olha só, O que que é, A mulher me tratou de uma forma totalmente diferente, Que eu tava usando a Havaiana, É, Até que ponto, Né, Quanto tempo que eu fiquei ali, Realmente me preocupando com aquilo, E deixei de usar a Havaiana na rua, Por causa disso, Eu fiquei um bom tempo, Tá, Gente, Recentemente, É que realmente agora, Eu, Eu voltei a, Sabe, A, A, A minha essência, Né, Se eu tô afim de sair, Né, De tal, Com tal roupa e tal, Eu vou lá e saio, Né, E por favor, Né, Aí os incomodados, Né, Que vão ter dois trabalhos, Né, A gente tem que ser a gente, Tá, E não pode ficar nessa, De se adaptar aos padrõezinhos, Pra fazer parte da, Né, Não, Não é, Se, Se tudo bem, Se te faz bem ficar daquele jeito, Porque é da sua cultura, Você cresceu, Já nesse ambiente, Que você, Só se sente bem maquiado, Você só se sente bem, Né, Mas, Também eu acho que não é algo saudável, Né, Se você não se acha bonito, De cara limpa, Né, Conforme você acorda descabelada, E tal, Se você não se acha bonito, Se você não se gosta assim, Você precisa tá, Né, De chapinha, Você precisa tá, Né, Com mil e um artifícios, Pra se achar bonito, Né, Eu acho, Peraí, Temos que rever aí, Algumas, Né, Algumas coisas, Porque, Por que que tem tanto hoje, Gente? A gente tá se dando conta disso, Né, Deixar o nosso cabelo ao natural, Né, A nossa sobrancelha ao natural, Né, Por quanto tempo, O pessoal não ficou fazendo aquelas sobrancelhas, Pá, Né, É, Sabe assim, Hoje tem uma valorização do natural, Claro que, Não é todo mundo que já tá nessa, Né, Não é todo mundo que já acordou, Tem muita gente que ainda tá aí fazendo, Né, Os procedimentos, Pra se enxergar, Né, Do jeito que realmente se enxerga com os filtros, Né, Com, Com as máscaras, Enfim, Né, Eu não sou muito a favor desses procedimentos, Não, Tá, Gente? Vocês já perceberam, Né, Eu acho que cada um é único, Né, E tem a sua beleza, Né, A sua beleza diferente, Que bom que a gente é diferente, Né, Gente? Eu falo isso mil vezes, E realmente, A complexidade, Né, Da vida, Tá, Em a gente enxergar a beleza de diferentes formas, Né, Se a gente precisa ser igual a um robô que sai ali, Né, Da, Da máquina, Da fábrica, Né, Tem que ser aquele padrãozinho pra todo mundo ser bonito, Né, Tem que ter o formato de rosto tal, Até o formato de rosto, Gente, Hoje tá sendo mexido, Cara, Pelo amor de Deus, É, Sei lá, Eu fico desesperada, Isso me dá no, Sabe assim? Gente, Não dá, Né, Então, Só é bonito, Né, Os homens que tem aquela cara de comercial de gilete, De pasta de dente, Por favor, Né, Gente? Vamos dar um passo além, Né, Sei lá, Eu acho que, Né, Um assunto aí pra gente ficar há bastante tempo, Bom, Então é sobre isso, Né, A nossa autoestima, Tá? A gente precisa ter coragem de apresentar a nossa essência, A nossa vulnerabilidade também, Né, O nosso, Sim, Como eu falei, Os nossos bastidores, Tá? Isso daí que conecta, Tá, Gente? Não tenham medo, Porque, Se vocês veem, Até já, Já tirem aí pelo exemplo de vocês comigo, Né, O que que conectou, O que que conectou e conecta vocês comigo, Né, Quando eu faço um post, Um vídeo, Que eu tô aqui fazendo uma live, O que que mais conecta, Gente? É eu ficar aqui contando minhas vitórias, Ou eu realmente mostrar minha vulnerabilidade, Mas de uma forma real, Né, Não é ficar aqui de vitimismo, Se fazendo de coitadinha, Né, Não é nada disso, É mostrar o que que foi necessário, Realmente, Acontecer, Né, Pra eu chegar onde eu tô, Pra eu conseguir, Né, O que eu consegui conquistar até hoje, Enfim, Né, Eu mostrando essa vulnerabilidade, Eu tenho certeza que conecta muito mais, Que vocês conseguem perceber, Né, Num ponto, No outro, Vocês se enxergam na história, Não é verdade? Não é a Carol aqui falando, Contando as vitórias, Né, Dizendo que sim, Que você vai empreender, Né, Que amanhã você vai tá rico, Você vai tá aí com uma tribo gigante, Né, Que vai todo mundo responder suas caixinhas de perguntas, Você vai fazer stories, Vai todo mundo ver, Você vai fazer suas lives, Vai ter uma audiência, Uh, Participando, Superativa, Né, Que às vezes é o que a gente quer ouvir, Mas não é a verdade, Né, E aí você vai lá, Às vezes você até acredita, Porque é confortável, É o que você quer ouvir, Aí você começa a sua jornada, Aí você vê que você tá fazendo a live solitário, Não tem ninguém lá interagindo contigo, Você cria as caixinhas de perguntas, Ninguém responde, Mas a Carol disse que não era assim, Com a Carol, Né, É diferente, E aí você começa a se distanciar da Carol, Né, Por quê? Não tem conexão, Certo? Então, O que vai conectar, É você se enxergar, Né, Na outra pessoa, E assim tem que ser, Né, Com a sua tribo, Né, Com a tribo que você vai construir, Com as pessoas que você vai liderar esse grupo, Né, Tem um grupo aí esperando, Né, Por um líder que é você, E como que vai acontecer isso? É através, Né, De você mostrar essas vulnerabilidades, Então assim, Não tenha medo, Tá? Você não tá aqui vendo, Né, E não tá super feliz de eu estar mostrando esse outro lado? Então a gente tem que, Às vezes, Né, É pelo outro, Tá? Não é por nós, É pelo outro, Então assim, Sinta que você tem essa missão, Que é algo bonito, Não é algo pra se envergonhar, E aí eu tô falando de um amplo, Né, Tanto das nossas histórias, Como da, Como nós somos, Né, Como nós nos sentimos bem, É pra você mostrar isso, Isso tudo, Tá? Então não tenta criar personagem, Né, Eu me lembro no início, Que eu via, Né, Quando eu criei o canal do YouTube, Não tinha nada dessas coisas, Marketing humanizado, Pelo menos eu não conhecia, Né, Devia ter já, Mas eu não conhecia, Marketing humanizado, Né, Construção de tribo, Marketing de comunidade, Né, Que é tudo onde eu me encontrei, Aí quais eram meus padrões? Os youtubers, Né, Ah, Como que eles eram? As blogueirinhas e tal, Né, Aquelas, Né, Influencers, Né, E aí todo mundo fala mais ou menos do mesmo jeito, Né, Tem vários aí que seguem um padrãozinho, Tem as frases que o pessoal usa no início, No meio, No fim do vídeo, Né, Tudo igual, E eu achava que só aquele modelo que dava certo, Né, E não é nada disso, Tá, Gente, Hoje a gente vê quanto mais autêntico, Né, Você for, Você usar as suas palavras, O seu jeito de falar, Melhor vai ser o seu resultado, Pode ter certeza, Tá, Então vamos lá, Gente, Fazer uma dinâmica aí já pra começar, Né, Não sei aí como que vocês estão, Se estão preparados, Né, Eu ia pedir, Ia pedir não, Vou pedir, Né, Pra vocês pegarem uma folha, Né, Não sei se tá fácil aí pra vocês, Uma folha, Né, Uma folha de caderno, Pode ser, Mas assim, Uma folha desse tamanho mais ou menos, Né, É, E uma caneta aí, Vou dar um segundinho pra vocês pegarem essa folha, Tá, É importante aí que a gente faça esse exercício juntos, Tá, Porque eu sei que depois a gente deixa pra depois e não faz, Né, Queria ver aí quem também já fez o exercício da carta, Né, Pra, Da criança e da Carol criança pra Carol adulta, Né, Da sua criança pra adulta, Senão a gente sabe que ele não faz, Então vamos lá, Vou dar esse segundinho pra você providenciar essa folha, Tá, Mostrar aqui que eu já fiz o meu exercício, Tá, Tá, Tamo junto aí, Vai lá, Que eu vou tomar um gole de café enquanto, Bom, Bom, pessoal, Tranquilo aí, tá, Pode ser uma folha de caderno mesmo, Ok? Vamos lá, Pessoal, A gente vai fazer, né, Uma síntese aí de tudo que a gente tá vivendo nessa imersão, Quero que vocês peguem a folha, Né, E no canto, Né, No canto esquerdo da folha, Né, Você desenha, O bonequinho de palito, Tá, A ideia aqui não é ficar desenhando, Né, Não é viro da vinte e tal, Inspirar, O desenho não vai fazer diferença, Tá, Então pra ser ágil, É, Desenha um bonequinho de palito que é o você agora, Tá, Então desenha ali, Só uma representaçãozinha que você saiba qualquer coisa, Né, Eu até escrevi eu agora, Tá, Desenha esse bonequinho de palito, Que é você, No canto, Sim, No canto esquerdo, Né, Bom, E aí na outra extremidade da folha, Né, No canto direito, Você vai desenhar outro bonequinho de palito, Que é você no futuro, Tá, Você quer colocar aí, Né, Algumas coisas, Você pode escrever, Né, Eu escrevi, Carol, No futuro, Que é botar, Já tem, Você já tem claro aí quem que você quer ser no futuro, Né, Ih, Carol, Que pergunta mais difícil, Né, Pergunta difícil, Né, Mas como eu falei lá no início, Né, Se a gente quer realmente ser um educador, Enfim, O que a gente quer ser na vida, Né, A gente precisa saber onde a gente quer chegar, Né, Nem que seja um plano daqui a dois anos, Como eu falei ontem, Né, Que às vezes multipotenciais, Não vamos dar sentença ali, Não vamos dar sentença ali, Não vamos dar sentença ali, Né, Da vida, Mas um futuro breve pode ser, Né, Mas que já tenha transformação, Né, Que aqui já é você realizada, Né, Por favor, E aí embaixo, Né, Do Carol no futuro, Né, No caso você no futuro, Você vai escrever sonhos, Tá, Quais os sonhos ali que você tem, Né, Que você tenha realizado nesse futuro, Tá, Como que você quer estar ali nesse futuro, Seja, Né, Se você se enxerga, E eu acho bacana a gente se enxergar também fisicamente, Né, Como que você quer estar fisicamente, É, Porque a gente para para refletir, Né, Se a gente está tomando ações aí que vão nos levar para esse futuro, Ou o caminho contrário, Né, Então, O que que você quer nesse futuro? Você quer impactar a vida das pessoas? Como? Que pessoas você quer impactar? Né, O que que você quer? Quer impactar como? Né, O que que você quer melhorar na vida dessas pessoas? Né, No meu caso aqui, Eu quero que as pessoas encontrem, Né, Realmente ali se encontrem, E encontrem, Né, A sua, A sua voz, Né, Como que elas podem contribuir para o mundo melhor, Né, Especialmente ali se encontrar profissionalmente, Né, Também, Pessoal para se encontrar profissionalmente, Né, Porque para mim as duas coisas estão ligadas, Então assim, Dando o exemplo, Né, Da Carol, Eu quero também ter uma nova escola do vinho, Né, Aqui eu vou começar com a comunidade e tudo, Né, Mas eu quero realmente ter um, Um novo sistema de educação super completo, Né, Quem sabe futuramente ter com espaço físico também, Né, Para eu fazer um, Um híbrido, Né, Como eu venho falando, É, Um ensino híbrido, Né, Sai realmente o que que você quer, Né, Nesse futuro, Como vai ser a sua família, Né, Seu padrão aí, Ideal de família, Hello, Juan, Welcome, Ruanzito, É, Como você quer enxergar, Né, Como vai ser a sua família, Então, Né, Para você estar realmente feliz, Vai ter um bichinho, Não vai ter, Né, Suas plantinhas, Vai ter filhos, Não vai ter, Companheiro, Não vai ter, Enfim, Né, Enxerga aí como que é o padrão, Né, Que vai realmente que você se enxerga realizado, Né, Bom, É, Provavelmente, Né, Uma independência financeira, Né, Um bem estar, Né, A saúde, Como que você vai estar, O seu físico também, Tá, Então, Eu quero ser muito lembrada, Né, Como a mulher, Né, A carioca, Principalmente, Né, Porque eu quero, Né, Ser lembrada como a carioca, Né, Que fez a história, Né, Que mudou a história do vinho no Brasil, Então, Assim, Através da educação, Né, Nada mais, Nada menos do que isso, Né, Pra vocês verem qual que é a minha meta ali, Que realmente, Né, Pra você pensar realmente algo, Né, Grande, Tá, Que você vai conseguir, Eu sei que não é algo que vem assim, Automático, Né, Esse exercício é que eu já tinha feito em outros momentos, Né, Pra quem já acompanha meu trabalho sabe que, Né, Eu proponho isso, Né, Em outros momentos, Então, Por isso que eu já tenho as respostas já mais prontas aqui, Eu sei que são questões que muitas vezes a gente não para pra se fazer, Né, Então, Não tem aquela resposta, Meu Deus, Carol, Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Né, Não tem resposta aqui na ponta da língua, Preciso de um tempo aqui pra fazer, Tá, Mas deixa aí o espacinho, Tá, Pros sonhos, Aqui os sonhos, Pra você preencher, Tá, Não vai, Não vai fugir, Não vai fugir, E aí, Pessoal, Tá ok, Você vai preencher os sonhos em todos os aspectos aí, Né, Da sua vida, Tá, E agora, Pessoal, Né, É, Dá aquele time, Tá, Assimila aí tudo que eu falei, Assimila o que não veio ainda, Né, Mas já, Como eu falei, A gente precisa se entregar, A gente precisa abrir o nosso coração também pra ter essas respostas, A gente precisa silenciar, Como o Dionísio nos mostrou, Né, O silêncio, Né, E aqui o silêncio, Né, Do, Realmente, Né, Das informações, Que a gente fica aí o tempo todo, Né, Se colocando pra dentro, Né, Tudo, Até as próprias referências, Né, Que a gente fica, Os padrõezinhos que a gente fica colocando pra dentro, Isso tudo é, É informação, Né, Que a gente não tá, Né, Se nutrindo, A gente tá pelo contrário, Né, A gente tá deixando de calar, Deixando de ouvir o nosso silêncio, Né, As respostas que estão aqui, Então, A gente silenciar, A gente, Deixa eu só voltar aqui na musiquinha, A gente, Ter esse dom, Né, De calar, De realmente, Pra tá aberto a escuta, Que as respostas vão vir daqui, Tá, Então a gente precisa abrir o coração pra isso, Pra que isso aconteça, Tá, Pra que venham essas respostas, Né, Não é imediato, A gente sabe disso, Tá, Mas a gente precisa tá aberto, Bom, Meio da sua folha, Tá em branco, Certo, Meio da folha eu falei, Aí não falei pra fazer nada, E aí no meio agora, Sabe assim, Tudo que a gente falou das sombras já, Né, Aquela parte que você quer apagar da sua história, Né, Que você não se orgulhe e tal, O que que veio, Quando a Carol falou das sombras dela, Né, Provavelmente vieram aí algumas sombrinhas aí te revisitar, Né, É, E aí você anota aqui no meio, Né, Bota palavras aí que te lembrem dessas sombras, Tá, Aqui no meio da folha, Tá, Eu tenho aqui um círculo com várias coisas, Né, E aí, Né, No meu caso a carência, O medo do abandono, Né, A rejeição, Má relação com dinheiro, Né, Por muito tempo ali, Ou, Né, Uma má relação com dinheiro, Falta de se valorizar, Baixa autoestima, Tá, Coloca tudo isso, Que, Né, Te, Isso daí sim, Provavelmente já tá mais fresquinho na sua cabeça, Né, Então coloca aí vícios, Né, Depressão, Insegurança, Coloca o que vem pra ti, Tá, Tá, E aí você vai colocar essas sombras, Né, Aqui eu tô falando pra você colocar o lado mais sombrio, Né, O lado ruim, Que muitas vezes a gente não se orgulha, Deixa eu só fechar aqui a janela, Pronto, O lado que a gente não se orgulha, Né, Que a gente às vezes é estimulado a esconder, Ficou bem escuro, Né, Qualquer coisa vocês me avisem que eu vou ali ligar a luz, Tá, Então, Anota tudo isso, Tá, Anota todas essas, Essas situações, E aí também anota, Não só o lado ruim, Né, Gente, Anote também, A parte boa, Né, Que às vezes essa aqui vem, É mais difícil da gente enxergar, Em, As coisas que nós fazemos bem, Nossas qualidades, Né, Nossas conquistas também, Coisas aí, Sonhos, Que vocês tinham, E que vocês conseguiram, Tá, Então experiências aí, Que vocês conseguiram conquistar, Através, Né, Da, Com certeza, Vocês tiveram estratégias, Enfim, Foram atrás, E conseguiram realizar, Né, Fizeram grandes feitos aí, Na vida de vocês também, Né, Então não vamos só ficar ali no vale das sombras, Né, Coloca aí, Tudo que você conseguiu, De repente, Né, Uma formação, Que era algo difícil, Né, Pra ti, Conseguir, Sei lá, Entrar numa faculdade, Cursar tal curso, Né, Conseguir um intercâmbio, Né, Uma experiência, Enfim, Né, Tu sabes aí, O que que, Quais sonhos, Né, Que você tinha, Né, Às vezes até próprios relacionamentos, Né, A gente às vezes nutre bastante isso, Né, Constituir uma família, Ser mãe, Enfim, Enfim, Né, Cada um com seus sonhos aí, Suas realizações, Tá, E aí, Pessoal, Também coloque seus talentos, Né, Seus dons, É, Coisas que você faz bem, Que muitas vezes você nem acha, Né, Mas as pessoas dizem, As pessoas reconhecem, Né, Começa a notar aí também, E dá ouvidos, Tá, Porque às vezes a gente só dá ouvidos, Para as vozes que, Né, Para os sabotadores, Mas as vozes, Né, Que vem ali também, Né, Muitas pessoas são colocadas na nossa vida, Né, Eu acredito muito nisso, Né, E são usadas também, Pra tá nos guiando, Né, Pro caminho do bem também, Então muitas pessoas falam, Poxa fulano, Você faz isso bem, E às vezes a gente, Ai não, Né, Nem dá importância, Depois vem outra pessoa, Fala de novo, Né, E a gente continua ali na teimosia, Achando que não, Né, Então dê ouvidos a isso, Eu já falei aqui pra vocês, Que eu, A própria questão da, De inspirar, Né, Eu por muito tempo eu ouvi isso, Né, E durante a minha vida mesmo, Já era algo que eu fazia naturalmente, Né, Que eu queria levar, Nos grandes achados da minha vida, Eu queria levar as pessoas, Né, Pra, Pra esse mesmo caminho, Né, Eu queria partilhar esses achados, Isso aí é uma forma também de fazer as pessoas se moverem, Né, Saírem da zona de conforto, Pra algo melhor, Né, Já era algo que eu fazia naturalmente, Mas eu nunca enxerguei assim, Até que eu comecei a ouvir, Né, De uma outra pessoa, Até que, Né, Realmente, É, Caiu a ficha ali agora no mestrado, Né, Porque já era algo que eu ouvia, Mas eu não dava, A própria Paulinha, Né, Tinha entrado aí, A Paulinha também, Né, Durante a gente, No trabalho, No trabalho, Em alguns momentos falava, Né, Assim como, Pra mim também, Né, Uma grande fonte de inspiração, Sempre falei isso, É, E aí eu não via aquilo como algo que fosse especial, Né, Até que, Eu comecei a parar pra pensar, Né, Agora no mestrado, Uma outra amiga minha, Né, Falava, Poxa Carol, Né, Tu inspira e tal, E aí eu comecei, Será? Aí eu comecei a me questionar, Né, Porque aí não vem nunca, A gente aceita de cara, Mas anota aí, Tá? Anota aí que, Isso vai ser trabalhado, Então pessoal, Né, Eu coloquei aqui por exemplo, Tá? Não é egocentrismo, Né, Eu sei que quem tá aqui acompanhando, Já sabe, Já entendeu que não é sobre isso, Né, Que é sobre realmente se valorizar, Né, Então nessa busca pelo autoconhecimento, Pelo desenvolvimento pessoal, Coloquei a questão das artes, Né, Artística que eu tenho, Né, Seja através, Sempre gostei muito, Né, De, Me expressar da cultura, Próprio artesanato, Cantar, dançar, Enfim, Né, As artes em geral, É, Criatividade, Né, A minha fé, Que eu sei que muitas pessoas também admiram, Né, Independente da religião, Não é sobre isso, Mas é o, Ah, A Carol, Ela tem uma fé forte, Ela consegue confiar no que não se vê, Né, Isso eu sei que é algo que inspira, Né, Que muitas pessoas gostariam de ter, Né, E é mais difícil, Né, Não consegue se entregar, De forma plena, Né, A didática, Por exemplo, Né, A comunicação, A comunicação foi algo que eu resgatei, Né, Que eu enxerguei que eu tinha, Porque eu vi lá a Carol pequenininha, Né, Que ela era muito comunicativa, A minha mãe sempre pontuou isso, Que eu era muito, Muito comunicativa, E depois se perdeu, Mas eu sabia que estava na minha essência, Então isso aqui eu tive que buscar, Né, Algumas ferramentas, E disciplina, Né, Ah, Disciplina, Comprometimento, Em estar fazendo sempre lives, Né, Eu estou fazendo sempre lives, As pessoas sabem, Seja aqui, Seja no Educar Vinhos, Eu estou sempre exercitando, Né, Eu não deixo de exercitar, Gravar vídeos, Enfim, Para melhorar a minha comunicação, Tá, Então, Vamos lá, Né, Você tem agora a sua folha aí, Com você no agora, Né, Esse meio aqui, Todo cheio de coisas aqui, Né, Que parecem que não fazem sentido, E você no futuro, Né, Eu quero que você vá agora, Lá no topo da sua folha, E escreva, Minha história, Tá, Escreve aí com letras mesmo, Né, Escrevi aqui, Minha história, Tá, Escreve aí, Minha história, Vamos lá, Quero ver quem está fazendo, Né, Me dê um feedback aí, Se vocês estão fazendo, Por favor, Né, Não estou aqui falando com as paredes, Né, Por favor, Preparei o negócio com carinho, Para hoje vai, Né, Quem está fazendo aí, Quero ver, Né, Bom, Pessoal, Uma coisa que eu vou dizer, Não tem como você apagar, Né, Como rasgar essa folha, Tá, Não dá, Não dá, Gente, É a nossa história, Né, Então, Pessoal, Faz parte, Né, O lado bom, O lado ruim, Tudo que está aqui, Faz parte da nossa história, Certo? É a gente que está aqui, Né, E aí, Pessoal, Né, Se vocês veem, A Carol, A Carol agora, Para ela chegar lá na Carol do futuro, Ela vai ter que atravessar esse meio aqui, Né, Tem um caminho aqui, E aí, Esse caminho passa por esse, Por esse meio aqui, Por esse miolo, Né, Que tem tudo isso aqui, Ela vai ter que atravessar, Né, Desenha essa ponte aí, Gente, Desenha essa ponte, Tá, Ai Carol, Meu Deus, Né, Vamos ficar desenhando essas coisas, Desenha, Desenha porque às vezes a gente precisa desenhar para ver, Mesmo, Para se convencer, Você precisa passar, Né, Por tudo isso, Para você chegar onde você quer chegar, Mas você ainda não tenha, Né, Super claro isso, Mas você vai ter, Tá, Então, Gente, A minha história, Ela é a minha maior força, Eu preciso entender isso, E aí, Gente, Eu estou falando isso com vocês, Porque é algo, Que eu também, Carol, Estou vivendo nessa sabedoria dionisíaca, Eu falei com vocês, Que eu trouxe, Né, Assuntos à tona, Coisas, Que para mim já estavam, Ah, Embaixo do tapete, Né, Já deu, Não ia retomar, Nunca mais isso, Desde que eu tinha vindo para Bento, Que eu não tinha mais retomado, Né, Essas sombras, Eu nunca tinha parado para analisar as sombras, Como eu fiz esse exercício com vocês, Né, E por que eu consegui enxergar isso? Porque eu me permiti, Né, Porque eu me abri, E eu tenho certeza que é esse caminho, Que vai me levar para a Carol do futuro, Que eu quero ser, Tá, Pessoal, Não terminou, Do lado do seu bonequinho, Né, Do, Eu agora, Vocês veem, Tem mais dois bonequinhos aqui, Do lado do Carol agora, Desenha aí, Tá, Seu pai e a sua mãe, No eu agora, Tá, Independente da relação que vocês têm, Desenha aí, Por que que é importante a gente desenhar, Né, O pai e a mãe, Né, No meu caso, Né, A minha história tem toda, Tem muita coisa que realmente faz muito sentido, Né, Eu desenhar aqui, Não sei se a história de vocês, Né, Nesse, Nesse, Nesse resgate que a gente fez até aqui, Se vieram, Né, Seu pai e sua mãe, Enfim, Mas provavelmente sim, Né, Por que? Porque é a nossa ancestralidade, Né, Quem nos gerou, Né, A gente é resultado, Né, Fruto, Né, Dessa relação, Por mais conturbada que tenha sido, Né, Ou não, Né, Ou pode ter sido, Né, Fantástico, Né, E seja talvez ainda hoje uma, Uma relação que você tem como referência, De repente, Né, Mas desenha aqui do lado, A gente precisa enxergar isso, Né, Que a gente vem daqui, Tá bom? Desenha aí, Seu pai e sua mãe, E aí pessoal, Agora, Né, Olhando toda essa folha aí, Enxergue, Né, Gente, Enxergue tudo isso aqui, Como que você, Né, Se vê, E agora você tem que ver, Né, Se enxergar, Extraordinário aqui, Tá, Isso aqui tem que ser motivo de orgulho pra você, Não tem que ser motivo de sofrimento, De choro, Tá, É caramba, Que história fantástica, Né, Que extraordinária que eu sou, Né, E essa minha história, O que tá aqui, É que vai impactar a vida de outras pessoas, É o que tá aqui, Tá, É o que veio aí na sua cabeça, Né, De repente, De repente vai vir mais alguma coisa, Né, Você vai continuar esse exercício, Mas é isso aqui, Não deixa de fazer, Tá, Gente, Não deixa, Porque assim, Minhas grandes evoluções, Né, Minhas paradas, Viradas de chave, Elas só vêm quando realmente eu exercito, Quando eu paro e coloco em prática, Não é ficar aí só, Né, As coisas pela metade, Se compromete consigo, Né, Se a gente não consegue fazer nenhum exercício desse, Né, Então assim, Gente, Eu, Carol, Eu sou extraordinária, A minha história, É fantástica, É incrível, Eu me orgulho da minha história hoje, Coisa que, Por muito, Muito tempo ali, Eu fiquei meio, Via outros padrões de família, Por exemplo, Né, Os padrões ali, Que são os padrões que a gente toma como referência, E que muitas vezes, Né, Na maioria das vezes, A gente só tá vendo, O palco da família, Não é? Quando a gente cria aquele modelo de família perfeita, A gente não tá vendo os bastidores, Eu me lembro, Meu primeiro relacionamento, Né, Meu primeiro namoro, Tinha há 14 anos, Né, E eles tinham muito essa ideia, De passar a imagem da família comercial de margarina, E eu me lembro, Que por muito tempo, Eu fiquei naquela, De caramba, Né, Que família ideal, Aí depois, Claro, Que eu comecei a conviver, Realmente, A estar ali junto, Né, No dia a dia, Que eu vi, Né, Que não era nada daquilo, Mas, O quanto a gente não se nutre, Né, De falsas, Falsas referências, Aí, Né, Por quê? Por quê? Porque é o que a gente quer ver, Né, Que colocaram na nossa cabeça, Que é o padrão do ideal, O ideal é esse daqui, Pode ter certeza que o ideal é esse, É o seu ideal, Tá? Então, Se orgulhe disso, Tá bom? Bom, Bom, pessoal, E, né, Esse ideal que é completo e imperfeito, Né, A nossa história, Ela tá completa, Né, E ela é imperfeita, Ela tem, Né, Parte, Momentos bons, Momentos ruins, Momentos que a gente agiu como, Né, Sensacional, A gente se superou, E momentos que não, Né, Que a gente foi fraco sim, Né, Que a gente teve ali nossos momentos de fraqueza, Enfim, E é humano, Né, Nós somos humanos, Então, Agora, pessoal, Eu convido vocês, Né, Eu tô aqui falando, Mostrando a folha, Né, Sempre com esse sorriso, Né, Gente, Vamos dar um sorriso, Né, Sorriso sempre foi algo que as pessoas sempre elogiaram muito, Meu sorriso, Né, Algo assim, Não é forçado, Né, Eu quero que vocês realmente deem um sorriso, Né, De gratidão, Um sorriso por tudo que foi revelado aqui, Que você tenha certeza que agora você vai enxergar a sua vida diferente, A sua história diferente, E que você se enxerga como esse instrumento de transformação na vida das pessoas, Tá, Então vamos dar um sorriso, Sorriso ele nos faz muito bem, Tá, Eu quero um sorriso cheio, Sorriso realmente, Tá, Gente, Aquele sorriso que vai te fazer mesmo se sentir bem, Tá, Um brilho, Brilho aí, Tá, Não é figurativo, Não tem a vergonha, Né, Às vezes a gente tem vergonha de sorrir, De rir, Né, De expressar a nossa alegria, Minha mãe, Por exemplo, Né, Na infância, Ela foi muito podada de sorrir, De rir, A gente sabe, Tem várias, Né, Criações aí que às vezes nos podam, Nossa gargalhada às vezes é, É escandalosa, É feia, As pessoas dizem, Né, E a gente não, Às vezes não mostra, Às vezes a gente tem vergonha por causa do sorriso dos dentes, Né, Via o meu irmão, Por exemplo, Também, Né, Ele sempre ria, Assim, Com vergonha dos dentes e tal, O quão isso não significa, Né, Na nossa vida, Por que que a gente tem vergonha, Né, Do nosso sorriso? Não tem que ter vergonha, Né, O sorriso ele cativa tanto, Né, A gente vê, Até peguei uma das apresentações que eu preparei, Né, Para, Para o caminho do vinho, A capa é uma senhora sorrindo, Né, Uma senhora, Acho que ela é japonesa, Sem dente, Né, Com sorriso fora dos padrões ali, Né, De bonito, De beleza, De referência, Né, Sorriso colgate, Sorriso sem dente, Com os dentes, Né, Amarelos, Enfim, E aquele sorriso contagiante, Espontâneo, Tá, Então, Que a gente realmente exercite isso, E pessoal, É, Eu quero, Né, Que fazer um, Deixa eu só voltar aqui, Né, Um outro exercício com vocês, Tá, Que a gente precisa, Enxergar a nossa história, Foi um exercício que, Eu fiz pra mim, Sei que já tá um pouco extenso, Né, Mas, É que aconteceu na minha vida, E que eu tenho certeza que foi o exercício que, Que mudou, Né, Realmente, Quando eu falei com vocês, Que eu me encontrei, Aquelas curas, Enfim, Uma das curas que aconteceu, Que realmente foi a, Acho que a grande cura ali, Que eu vejo, Né, Foi um exercício de resgate, Né, De resgate lá da, Enxergar, Né, Seja o seu nascimento, Mas, No meu caso, Quando eu fiz esse exercício, Eu resgatei ainda a gestação, Tá, A Carol ainda no ventre, Né, É algo que eu acho que é muito importante, Porque eu realmente acredito muito nisso, Né, Quem sabe, Eu já falei aí, Que eu tenho muita vontade, Né, De ser mãe, Enfim, Né, De gerar, Eu acho isso muito bonito, E eu realmente, Eu acho que quando a mulher, Ela está gerando, O neném, Ele já absorve muita coisa ali no ventre, Né, Eu acho que sim, Eu realmente acredito nisso, Tá, Eu não acho que tem como separar, E muitas vezes, A gestação, Né, A gente pode ser fruto de uma gestação, Que não era, Não era o momento certo, Né, Quantas vezes a gente acha que tem que ficar esperando o momento certo, Né, Para gerar, E aí quando acontece fora do previsto, Às vezes, Né, Aquela notícia não é bem recebida, E aí eu queria que vocês se resgatassem, Né, Provavelmente vocês sabem, Né, É, Como que foi, Claro, Não é, Os detalhes de como foi a gestação, Né, Da mãe de vocês, Enfim, Mas provavelmente vocês já tem isso claro, Se foi algo que foi bem recebido ou não, Né, E como que foi essa gestação, Né, Essa aceitação dos pais de vocês, Quando, Quando receberam a notícia, Tá, E como foi essa gestação, É, Pra mim, Por exemplo, Eu já partilhei pra vocês, Né, O momento da minha história e tal, Vocês viram, Foi algo um pouco, Né, Fora ali, Não foi nada previsto, E, Né, Durante a gestação, É, Tiveram alguns acontecimentos ali, Né, Imaturidade mesmo, Que eu sinto, Né, Que era no momento, Né, Era o que meus pais poderiam me dar, Naquele momento, Enfim, Mas sim, Foi algo um pouco sofrido, Assim que eu tenho certeza que, Eu, Dentro do ventre, É, Eu já sofri algumas coisas, De sentimento de rejeição, E aqui que eu quero que vocês pensem, Se vocês, Foram bem recebidos, Desde sempre, Até o nascimento de vocês, Né, Que foi algo que realmente era esperado, Todo mundo queria que vocês viessem, Ou não, Tá, E aí, Claro, Cada um tem a sua história, Né, Se você não sabe, Tá, Tenta buscar essas informações depois, Tá, Pra, Pra enxergar aí, Pra ter esse discernimento, Que muitas vezes a gente não sabe também, Né, Às vezes a gravidez da sua mãe, Ela passou sozinha, Né, Muito tempo sozinha, Muito tempo, É, Sim, né, Sofrendo ali, Ela também foi rejeitada, Digamos, Né, Foi, Enfim, E pode ser que isso tenha afetado, Né, Na sua gestação, No caso, Né, Que deu fruto a você, Tá, E aí, Pessoal, Né, Que a gente acolha, Essa nossa história, Né, Eu quando me dei conta, Né, De que, De que eu passei por isso ainda no ventre da minha mãe, Pra mim ficou muito claro, Né, De que realmente eu já vim ao mundo já com esse sentimento, Né, Com esse medo, Né, E com essa coisa de que tenho que ser aceita, Né, E uma grande cura quando aconteceu foi realmente quando eu enxerguei isso, Tá, Então, Pode ser, Né, Que pra você também, Né, Vem essa cura e através disso, Claro que é um momento, Um exercício que vocês vão ter que fazer aí, Né, Vocês sozinhos, E realmente abrir o coração, Como eu falei, Comigo não foi assim, De que eu cheguei aqui agora, E resolve, Foi algo que eu fui, Né, Me coloquei ali, Você se conecta, Né, Como você sabe que você tem uma entrega maior, Né, E aí você faz esse exercício, Você vai sentir, Né, Você vai, Vai ter as respostas que vão vir daqui, Tá, Fica tranquilo que vem, Então, Pessoal, Quando você, Né, A Carol, Quando ela se sentiu lá no fundo do poço mesmo, Né, Que foi a gota d'água pra ela, Né, Que ela, Meu Deus, Né, Que que eu tô fazendo, É, Né, Que eu me dei conta, De que eu tava só buscando fora, Né, O que faltava dentro, De que eu enxerguei, Que eu não estava me valorizando, Qual o sentimento que eu tinha, Naquele momento, Como que eu tava me sentindo, Quando eu tava realmente lá, Né, No lixo do lixo, Tava me sentindo realmente, Né, Um lixo, Esse sentimento, Né, Ele é parecido com aquele sentimento, Né, De, De não ser querido, De não, Né, De não ser esperado, Né, De de repente, Tá vindo num momento errado, Enfim, É semelhante, Né, Que que vocês acham, Sim, É muito semelhante, Né, A gente precisa entender a raiz do problema, Né, Quando a gente entende isso, E que a gente, Enxerga a nossa história, De forma diferente, Né, Que aqui, Dionísio, Ele nos convida a imaginar, Não é, Quando eu falo que eu proponho a você tomar um vinho, Né, Ouvindo músicas diferentes, Você se permitir imaginar, Se entregar, Então tem muito disso, Né, Quando a gente busca e realmente, A gente tem as nossas curas grandes, É porque a gente se entrega, Né, Porque a gente também vai imaginar, Né, Ah, Carol, Então é tudo fruto da imaginação, Né, Não, Não é, Mas assim, Você vai sentir, Né, Vai também ter essa emoção interna, Tá, Então a gente precisa se sentir, Né, É, Relebrar, Porque às vezes pode ser que você não tenha todos os detalhes, Como foi, Né, Essa gestação, Por exemplo, Né, Mas muitas coisas, Se você se abrir, Você vai começar a enxergar as coisas, Tá, É, A gente realmente consegue ver, Né, A gente consegue viajar, Né, E enxergar, Né, Ali no tempo, Conseguir, Né, Entender o contexto, Né, Como que era, Que é o principal, Né, Que a gente, Pra gente conseguir ser curado, Tá, Então, Pessoal, Né, A gente precisa fazer as pazes com essa nossa história, Né, É, Como eu falei, Naquele momento, Né, As coisas foram como tinham que ser, Então, Né, Se às vezes você não foi super bem recebido, Por quê? Porque muitas vezes a gente cresce, A gente não cresce com essa ideia, De que tem que ser o momento ideal, Pra gente ser mãe, Né, Ser pai, Enfim, Pra ter um filho, Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, Né, A gente precisa ser bem sucedido, A carreira, Eu preciso ter essa formação, Eu preciso ter, Né, Esse, Cacique, Enfim, Né, Pra conseguir fazer as coisas, Até pra conseguir também ser bem sucedido profissionalmente, Tudo a gente fica esperando o momento perfeito, Né, Então, Por que também, Né, Que nossos pais, Né, A gente acolhe aqui, Né, Que sim, Que eles podem ter tido essa, Esse medo, Né, Gente, É uma baita responsabilidade, A gente sabe, Não é boneco, Né, Filho não é boneco, Então, Assim, Eles tinham esse discernimento, Né, Então, Pode ser sim, Que o medo, A insegurança, De não se sentir preparado, Né, De botar uma criança, Um ser vivo no mundo, Que a gente sabe que vai, Né, Impactar, Então, A gente precisa entender isso, Ter essa compaixão também, Tá, É, E aí, Né, Gente, A compaixão com o outro, Né, Compaixão com a sua história e consigo, Então, Esse novo olhar pra você, Lembre-se, Né, Do poema que eu iniciei, A nossa live, Né, Quem era a princesa adormecida ali, Né, Então, Não adianta a gente ficar esperando do outro, Né, A gente precisa dar, Né, Ter essa iniciativa, Tá, Tenha clareza da urgência, Né, Que, Como que o mundo tá hoje, Gente, Não é necessário aí, Não tá urgente, Né, Não tá gritando aí pela sua mensagem, Não deixa pra amanhã, Não fica esperando o momento certo, Pra agir, Tá, Porque aí a gente às vezes sofre tanto por uns anos, Porque, Né, As pessoas ficaram esperando o momento certo, Às vezes, Né, Enfim, As condições ideais, E a gente vai lá e faz a mesma coisa, Né, Não vai ter momento certo, Sinto dizer, Não vai ter momento certo, A gente não tá no controle de tudo, Né, Doce ilusão, Então, Tenha clareza, Né, Da urgência, Né, Da sua mensagem, De você começar, Tá, Fique tranquilo, Que você vai lapidando conforme o processo, É questão de prática, Né, Você vai, Né, Lapidando aí esse diamante, Tá, Então, Pessoal, Eu sou, Né, Eu sou luz na vida de outras pessoas, E eu quero que você repita isso pra si, Tá, Independente de qual for a sua mensagem, Né, De qual for a sua tribo, Quem você vai impactar, Né, Você vai ser luz na vida dessas pessoas, Pode acreditar que vai, Tá, E aí, Quem não terminou o exercício, Vai lá, Né, Temos um belo domingo aí, Tá, Pra realmente a gente, Tá, Para aí, Fazer as pazes com toda essa nossa história, Tá bom? Um beijo grande, Gente, Depois me deem o feedback, Tá, De como foi, Fizeram, Que encontraram, Tá, Como tá sendo, Um beijo grande, Tchau, 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 Obrigado.